Item 5, processo 48.500, 16.56, 2003, 15. A alteração dos montantes de uso do sistema de transmissão, contratados pela Rio Grande Energia SA, nos pontos de conexão de Caxias Sul, 69KV, Caxias Sul 5, 69KV, Farroupilha, 69KV, Itacoara, 138KV, para o ano de 2013. Diretor, relator, doutor Andra Peptoni. Em 30 de dezembro de 2002, a RGE e o Operador Nacional do Sistema assinaram o CURTE de número 107-2002. Foram, então, assinados sucessivos termos aditivos a esse CURTE, dos quais, para deslinde aqui da questão, cabe destacar o 18º, o 20º, o 25º, o 26º e o 27º, que foi o último, assinado em 7 de janeiro de 2013, que estabeleceu os nustes da concessionária para o período de 2013, a 2016. A RGE e a empresa de transmissão de energia do Rio Grande do Sul celebraram os contratos de conexão citados, são dois contratos, em 14 de março de 2002 e 4 de julho de 2012, respectivamente, que trataram da conexão da distribuidora ao sistema de transmissão da subestação Caxias 6 e na Nova Petrópolis 2, ambas de responsabilidade da empresa de transmissão de energia do Rio Grande do Sul, a RS Energia. Ocorre que, por meio da carta 25, de 6 de março de 2013, protocolizada em 8 de março de 2013, a RGE solicitou ao ANEL o afastamento do parágrafo 7º do artigo 7º da Resolução Normativa 399, de 2010, e assim dispõe, que assim dispunha, fica vedada a redução de murchi total contratado por distribuidoras, observando por ponto de conexão o disposto nesse artigo, e a consequente autorização para assinatura de novo termo aditivo ao CURT 107, com a redução do murchi total contratado, de forma a evitar a sobrecontratação dos murchis nos pontos de conexão existentes. A SRT, mediante a nota técnica 125, ao analisar o pleito, apresentou suas ponderações, e em 27 de maio de 2013, fui sorteado como relator do processo ao relatório. Procuradoria? Trata-se aqui de uma discussão quanto à possível redução de murchi. Matéria que antes não tinha tratamento normativo, mas hoje está previsto no artigo 7º da Resolução Normativa 399, de 2010. Então, essa questão jurídica que envolve a matéria. Agora, o enquadramento, do ponto de vista técnico, nesse dispositivo, é uma análise que transcende a análise jurídica, mas a matéria está em condições de ser deliberada pela diretoria. Trata-se do exame do pedido da RGE, para que seja afastada a aplicação do parágrafo 7º do artigo 7º da Resolução 399, e autorizada a assinatura de novo termo aditivo ao CURT 107, promovendo a assinatura de termo aditivo à redução dos murchis total contratado. A Resolução Normativa 399, de 2010, que regulamentou a contratação do uso do sistema de transmissão em caráter permanente, flexível e temporário, dirime aqui as formas de cálculo dos encargos correspondentes, e também deu outras providências. Assim, dispôs no que diz respeito aos murchis. Aí está lá o parágrafo 6º, o artigo 6º, o 7º e os outros pontos relevantes. E aqui o cara chama a atenção para o parágrafo 7º do artigo 7º, onde diz que fica vedada a redução de murchis total contratado por distribuidores. A SRT, pela nota técnica 125, demonstrou que a RGE assinou o 25º termo aditivo em 23 de outubro de 2012, e o 27º em 7 de janeiro de 2013, por meio dos quais contratou majoração de seus murchis, visando apenas evitar ou minorar o pagamento de ultrapassagem sem qualquer prejuízo aos demais usuários de transmissão. A área técnica esclareceu que, como a RGE havia incluído e contratado murchis em dois novos pontos de conexão, seria a substação Caxias 6 e a substação Nova Petrópolis 2, e não havia ainda entrado em operação, as linhas de sua responsabilidade que interligaria a tais pontos, a carga foi alocada em pontos existentes, justificando a majoração dos murchis neles para evitar o pagamento de ultrapassagem. Então, aqui, senhores diretores, esse parágrafo 10, ele traz aqui o deslídeo aqui da questão. A RGR, ela investiu em nova conexão, que se daria na substação Caxias 6 e na substação Nova Petrópolis 2, entretanto, esses dois empreendimentos não foram disponibilizados ao uso da empresa, pois não entraram em operação. Logo, de forma cautelosa, a concessionária de distribuição promoveu o aumento dos murchis em duas outras conexões para não pagar a ultrapassagem. Então, o que está se fazendo aqui é que, devido à entrada em operação comercial desses ativos, desses dois, dessas duas conexões, na substação Caxias 6 e Nova Petrópolis 2, a proposta agora é reduzir os murchis que foram contratados apenas nesse período para absorver aqui o prazo de conclusão das obras. A área técnica esclareceu que a RGR expôs que o atraso nas obras de distribuição de sua responsabilidade decorreu de revisões de projetos e dificuldades com a autorização das prefeituras, com o licenciamento ambiental, com as travessias e com a liberação fundiária, dentre outras razões. Dessa maneira, a SRT registrou que o 27º termo aditivo, o último assinado entre a interessada e o ONS, contemplou a contratação da RGE na rede básica, tanto sem, quanto com a entrada em operação comercial da substação Caxias 6 e Nova Petrópolis 2, o que é demonstrado na tabela 1. Então, na tabela, a gente replica o que foi feito no 27º termo aditivo, onde tem a previsão dos murchis sem entrada em operação comercial das duas instalações e com a entrada em operação comercial. Destacou ainda a SRT que em 17 de abril de 2013, a RS Energia solicitou ao ONS a liberação para a operação comercial das subestações Caxias 6 e Nova Petrópolis 2, data a partir da qual a transmissora deveria passar a receber a receita anual permitida RAP, referente aos empreendimentos. Concluiu que o Murchi indicado na tabela 1 entraram em vigor em abril de 2013. Ocorre que, em 6 de março de 2013, a RGE solicitou que, após a entrada em operação comercial das linhas sob sua responsabilidade, fosse possível realizar o novo aditamento ao custo de 107. Como esclareceu a SRT, o pretendido novo termo aditivo visaria tão somente reduzir os murchis dos pontos de conexão Caxia 2, 69KV e Caxia 5, 69KV, Farroupilha, 69KV e Itaquara, 69KV, antes majorados. Pretendia-se que os murchis fossem realocados parcialmente para os novos pontos de conexão Caxias 6 e Nova Petrópolis 2. A alteração almejada pela RGE é apresentada na tabela 2. Verifica-se que, conquanto o termo aditivo pretendido não altere os murchis contratados para os demais pontos de conexão da distribuidora na rede básica, a redução dos murchis dos pontos de conexão Caxia 2, Caxia 5, Farroupilha e Itaquara implicará a redução do murchi total contratado pelo 25º e pelo 27º termo aditivo ao custo nº 107. Com efeito, a soma dos murchis contratados para 2013 por meio do 27º termo aditivo é de 631,99 MW para o horário de ponta e de 753,08 MW para o horário fora de ponta. A RGE pretende alterar tais murchis para 497,17 MW e 690 MW respectivamente. Ocorre que nos termos do parágrafo 7º do artigo 7º da resolução normativa 399, de 2010 é vedada a redução do murchi total contratado por distribuidoras razão pela qual a RGE pleiteou a autorização para assinatura do termo aditivo. A SRT informou na nota técnica 125, de 2013 que o objetivo da distribuidora nesse termo aditivo é remunerar as novas instalações de transmissão a ela disponibilizadas sem que para isso incorresse na ultrapassagem na realidade sobre a contratação de murchi nos pontos de conexão existente. Verifica-se do exame dos autos que com a majoração dos murchis foi realizada sem qualquer prejuízo aos demais usuários de transmissão não acarretou novos investimentos ou reforços deve-se entender como razoável o afastamento da vedação normativa à equivalente redução dos murchis. Justifica o entendimento o fato de que a tarifa de uso do sistema de distribuição a ser exigida dos consumidores da RGE irá considerar o murchi contratado pela distribuidora. Assim, as despesas com pagamento dos murchis contratados pela RGE com quanto desnecessários ao atendimento de sua carga serão objeto de repasse tarifário. Sobressai poderão ser que a gente tem sempre a prerrogativa de glosar caso não seja prudente. Sobressai que o sentido prático do artigo 7º da resolução normativa 399 não é violado pela decisão proposta. A vedação à redução do murchi total para distribuidoras para a generalidade dos casos não é acompanhada da desmobilização das instalações de transmissão e da consequente redução de receita da transmissora a ser recadada. A simples redução do murchi total implica, portanto, a majoração da tarifa a ser arrecadada dos demais usuários de transmissão. No caso, a redução dos murchis decorre apenas de aumento momentâneo causado por atraso de entrada na operação das instalações sob responsabilidade da distribuidora. Constatou ainda a SRT que a redução pretendida em relação aos murchis contratados pelo 27º Termo Aditivo para os pontos Caxia 2, Caxia 5 era de 60% e 46,15% para o horário de ponta e 61,72% para o horário de ponta e 34,64% para o fora de ponta. Dessa maneira, a área técnica recomendou que fosse determinado ao ONS avaliar se tal realocação de murchi entre pontos de conexão se enquadraria na exceção definida pelo parágrafo 9 do artigo 7º da Resolução Normativa 399. Em caso negativo, dever-se-ia exigir o encargo previsto para reduções onerosas nos termos do parágrafo 3º do artigo 7º da norma. Passo ao dispositivo. A partir de tais argumentos e do que consta no processo 48.500.00.1656.2003, dígito 15, voto por conhecer do pedido apresentado pela RGE e no mérito dá-lhe parcial provimento para autorizar o Operador Nacional de Sistemas, o ONS e a RGE a celebrarem termo aditivo ao curso 107 que contemple a redução do murcho total contratado pela distribuidora em até 155,7 MW no horário de ponta e em até 180 MW no horário fora de ponta desde que a redução se realize nos pontos de conexão Caxia 2 69KV, Caxia 5 69KV, Farrupilha 69KV e Taquara 69KV que são tão somente aquelas quatro onde houve ampliação. E voto ainda por determinar o ONS que avalie-se a redução pretendida pela RGE para os pontos Caxia 2 69KV e Caxia 5 69KV se enquadra na exceção definida pelo parágrafo 9º do artigo 7 da resolução normativa 399 em caso negativo que exija o encargo previsto para reduções onerosas nos termos do parágrafo 3º do artigo 7º da norma. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também em voto com o relator. Procâmica de diretoria decidiu por conhecer do pedido apresentado pela RGE e no mérito dali parcial provimento nos termos do voto do relator. Próximo item.